O Rádio Esportes da Itatiaia, sempre com ele, Emerson Bansieri. Bom dia, Xará. Bom dia, Xará. Um abraço pra você, pra quem tá ligado com a gente. O Cruzeiro, nesse processo de buscar atletas no mercado, né? E vou te falar, viu? Essa época do ano, o que tem de especulação não é brincadeira, não. Por isso, a gente tem que ter muita seriedade no trabalho pra não iludir o torcedor, né? E nem começou a janela ainda, nem começaram as negociações, hein? Ó, pra não iludir o torcedor, pra não ser usado por empresário, pra não ser usado por clube que quer emplacar o jogador no Cruzeiro, porque tá louco pra ficar livre do jogador, porque tem disso tudo. Tem. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessas informações e no que chega em relação, o que chega em relação a esses atletas. Mas como eu disse em manchete, uma informação que surgiu no Rio Grande do Sul tem a ver com Tyson, atacante do Internacional. Jogador que vive uma situação complicada, familiar, né? Teve algumas perdas. E a gente sabe que isso afeta o atleta, né? Jogador não é máquina. Mas o jornalista Paulo Nunes, da Rádio Guaíba, divulgou que o Cruzeiro estaria interessado no Tyson. 34 anos, disputou 33 jogos pelo Internacional, marcou 4 gols e deu 4 assistências. A questão é que o contrato do Tyson é até abril de 2023. E nessa apuração, junto com o Pio, a gente tá naquela de conversar o dia inteiro, né? Com as fontes e buscar mais detalhes. O que acontece? Então, tem esse contrato até 2023, né? Até abril de 2023. E aí, uma informação que nos foi passada é que ninguém do Cruzeiro conversou pelo atleta. Conversou hoje pelo atleta. Ou seja, é uma informação que a gente foi apurar, foi buscar detalhes. Mas há um outro papo que teria-se o interesse do atleta também em ouvir propostas de clubes brasileiros. Ele não vai ficar lá. Que ele poderia deixar o Internacional, né? Que essa situação de deixar a equipe gaúcha pode acontecer. Mas o que a gente traz hoje, né? São 17 jogos no Brasileiro, 9 no Gauchão, esse total de 4 gols. Foi um gol no Brasileiro, né? 3 desses gols aí que a gente passou foi no Gauchão. É que não tem nada do Cruzeiro em relação à proposta oficial para um atleta. Diferente, Xará, de dois casos, por exemplo. O Cruzeiro foi atrás do Almendra, do Boca. Isso existiu. Lógico, ninguém no Cruzeiro confirma, né? Ninguém no Cruzeiro vai falar assim, opa, Ancieli, não, nós somos sim. Ninguém vai falar isso. Mas o Cruzeiro tentou, sim, o garoto Almendra, do Boca. Buscou também fazer um contato e uma ponte pelo Juninho Capixaba, jogador do Fortaleza. Esses dois nomes o Cruzeiro realmente procurou. Mas aí, sondagem, igual, por exemplo, na semana passada, eu falei do Rafael Thierry, o zagueiro do esporte. O zagueiro do esporte. E não foi nem sondagem, né? Na atualização nossa. É um papo que rola de atletas normal numa mesa de café, enfim, empresários conversando. Ah, poderia ter alguma coisa. Não, Cruzeiro não procurou esse atleta também. Mas o nome que a imprensa gaúcha fala de uma possível saída, como você bem colocou, né? Que não vai ficar para a próxima temporada. É do atacante Tyson, jogador que foi, inclusive, para a seleção brasileira, né? Foi reserva na Copa do Mundo de 2018. Escutou a Copa do Mundo de 2018. Ô, 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 Panze. Diga. É um nome bom para o Cruzeiro, para a Série A do Campeonato Brasileiro? É, é que o torcedor deve pensar. Pá, mas não está servindo para o Internacional. Por que que serviria para o Cruzeiro numa Série A, né? É, a gente tem que entender a realidade dos dois clubes. O Internacional é um time hoje que está brigando por topo de tabela, apesar do Palmeiras já ser o campeão brasileiro, mas o Inter brigou até os últimos momentos pelo título, estava ali sempre na vice-liderança, e é um time que vai jogar libertadores. O Tyson tem muita história no Inter, né? Acho que voltou muito pela história. Mas ele está magoado. É porque... Justamente por isso. Pisaram em cima dessa história de lá pelo jeito, ele está magoado. É aquela história que a gente discutiu aqui na semana, né? Do xingamento de mercenário ao Cuca, que tem história no Atlético. O profissional acaba se sentindo magoado e talvez vá buscar outros ares. O Tyson é muito experiente, né? Um jogador experiente, um jogador de nome, respeito. E a realidade do Cruzeiro é o que a gente vem batendo na tecla inicialmente para um campeonato brasileiro de Série A de permanência. Dependendo do rendimento, podendo sonhar com algo mais na reta final da competição. O elenco que o Cruzeiro vai montar precisa ser um elenco competitivo, competitivo, de nível de Série A, com muita intensidade, mas que não pode abrir mão de peças com experiência. Uma dessas peças pode ser, sim, o Tyson. Por que não? E aí, Pansieri, você falou de fim de contrato, seria aquela contratação com luvas e salário, por exemplo. O Cruzeiro não teria que desembolsar para contratar jogador, pagar ao clube, enfim. Seria mais ou menos nos moldes que o time deve trabalhar. É, ô, apurar e vai correr atrás. Exatamente. É só para depois não falar que a gente está contratando jogador e não está. O que acontece? Como ele tem contrato até abril de 2023, o que que... Só para explicar ao ouvinte e quem nos acompanha na live. Como que é esse tipo de negociação? Você senta com o Internacional e troca uma ideia. Fala, ô, presidente Alessandro Barcelos, ó, a gente quer o jogador. O contrato dele termina aí no fim do gauchão. Tem como a gente compor alguma coisa, fazer um bem bolado, você liberar o jogador antes, está triste, está insatisfeito como vocês colocaram? Vai ter zero problema. Eu também acho. Porque o Tyson não quer ficar no Inter, essa é a informação que vem de lá. O Inter vai... Quando que acaba o gauchão? Fim de abril. Fim de abril. Igual o nosso. O Inter vai gastar o salário de um cara que não quer ficar e que não vai ficar. Janeiro, fevereiro, março, abril. E não deve ser um salário tão baixo. O Cruzeiro teria que negociar para ele abaixar valores para vestir a camisa da raposa. O Inter vai economizar quatro meses de salário, de um bom salário de um cara que não vai ficar. Então, sinceramente, esse ponto da negociação por conta do contrato até abril, eu acho que seria preocupação zero. Exatamente. Então, esse nome está sendo muito falado. Inclusive, a questão desse atleta teria a ver, viu, o Chará? E aí, olhando para a composição de elenco do Cruzeiro, já que, por exemplo, Jajá está deixando o clube, é um jogador que faz esse lado de campo, né? Tem até menos... Tem até mais experiência que o próprio Jajá é, sim, um setor que o Cruzeiro vai buscar atletas como a Zaga também. O Cruzeiro vai buscar atletas para a Zaga. Agora, uma informação...